Olá, empreendedores, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar de sete, sete, opa, pra cá, pra cá, pra cá Sete desvantagens de você ser o microempreendedor individual, de ser o MEI Vamos juntos! Sabe que eu nem pensei em falar em seguro-desemprego, mas vamos dizer que seja uma desvantagem, né? Você que tem hoje um microempreendedor individual e trabalha numa empresa Se você sai dessa empresa, você não tem direito ao seguro-desemprego, tá? Pra não falar que eu não falei nesse tema, eu vou deixar aí Que é um dos problemas também de ser um MEI, desvantagens de ser um MEI A outra desvantagem é a limitação nos negócios Toda vez que você tem um microempreendedor individual E as pessoas sabem que você tem um limite de 81 mil de faturamento anual Agora a partir de 2018, o que que acontece? Ela sabe que se tiver uma grande licitação, uma grande contratação Ela não pode contar com você porque você tem um limite de faturamento E você pode ter todo um problema de carga tributária que vai afetar também no resultado Então ela acaba não fazendo um negócio com você Então ser microempreendedor individual também gera uma desvantagem Pra você fazer grandes negócios Outra parte importante de falar é o risco sobre o patrimônio Todo mundo que é microempreendedor individual abre uma empresa individual E opta pelo MEI, pelo microempreendedor individual E você sabe que se você tiver problemas em relação a dívidas E processos com terceiros, você responde ilimitadamente com seus bens pessoais Então é importante você saber sobre isso porque as pessoas não falam sobre isso Ah, abre o MEI, abre o MEI, abre o MEI Mas juridicamente você também pode ter grandes problemas também Essa é mais uma desvantagem de ser um MEI Uma outra limitação que eu não posso deixar de falar De uma desvantagem grande de você ser um MEI É a limitação de compra Você só pode comprar 80% do teu valor de faturamento total Então do ano de 2017 Até 2017 era 60 mil Agora passou 81 mil Você só pode comprar 80% disso Então você também tem limite de compra Se aparecer grandes oportunidades pra você comprar aí Você também não pode comprar acima do teu limite anual Porque você vai ter problemas também com a Receita Federal Porque existe esse limite também, essa desvantagem no momento de compra Outra grande desvantagem eu acho que é a aposentadoria Tem muitas pessoas que não sabem Mas o Mickey Empreendedor Individual Ele só dá direito pra você de aposentar por idade Então por idade eu acho que você aposentando Tendo mais de 15 anos de contribuição Você já pode aposentar também por idade Quando chegar a tua idade aí pra aposentadoria Então uma das desvantagens é você fazer uma contribuição Que não vai poder te aposentar por tempo de contribuição Então é interessante você pensar também sobre isso Como uma desvantagem de ser um Mickey Empreendedor Individual Agora, a última desvantagem que eu queria falar com vocês É sobre a questão da mentalidade Você sabe que você quando quer crescer Você pensa o seguinte Poxa, como que eu vou fazer pra aumentar meu faturamento? Você acredita que eu passei por várias pessoas Que eram Mickey Empreendedor Individual E que não queria crescer um pouquinho Porque ele ia passar do limite do Meio Ia passar do limite do Mickey Empreendedor Individual Isso trava os teus negócios Então assim, eu sempre acho Que se você tá vindo empreender Tem dificuldade, tem custo Tem um monte de... Uma série de coisas aí envolvendo Essa questão do Meio Do Mickey Empreendedor Individual Mas se você quer ser um empreendedor de sucesso Você tem que mudar a sua mentalidade E a mentalidade do Meio Muitas vezes restringe a esse valor de faturamento Então procura abrir uma empresa Às vezes normal Uma ME, por exemplo Que possibilita um crescimento Em todos os fatores que eu falei pra você aqui nesse vídeo E principalmente em relação à tua mentalidade Procura mudar a sua mentalidade E implantar uma mentalidade de crescimento e de prosperidade Tá joia? Então aí são as sete desvantagens do Meio De ser um Mickey Empreendedor Individual Eu sempre tenho falado das vantagens de ser um Meio E agora eu resolvi fazer um vídeo falando sobre as desvantagens De você ser um micro empreendedor individual Não deixe de compartilhar nosso conteúdo De dar joinha De nos ajudar Fazer esse conteúdo a chegar a mais pessoas Tá bom? Fica com Deus Muito sucesso Até o próximo vídeo